Salve Cosme e Damião! Refeixão! Salve Cosme e Damião! Refeixão! Salve as crianças! Refeixão! Papai, me mande um balão Ai, por todas as crianças que tem lá no céu Papai, me mande um balão Ai, por todas as crianças que tem lá no céu Tem doce, mamãe, tem doce, mamãe Tem doce lá no jardim Papai, me mande um balão Ai, por todas as crianças que tem lá no céu Papai, me mande um balão Ai, por todas as crianças que tem lá no céu Tem doce, mamãe, tem doce, mamãe Tem doce lá no jardim Papai, me mande um balão Papai, me mande um balão Salve Cosme e Damião Salve o Pedrinho Salve a Mariazinha Paulinho Tem doce, mamãe, tem doce, mamãe Tem doce, mamãe, tem doce, mamãe Papai, me mande um balão Ai, por todas as crianças que tem lá no céu Tem doce, mamãe, tem doce lá no céu Tem doce, mamãe, tem doce, mamãe Papai, me mande um balão Ai, por todas as crianças que tem lá no céu Papai, me mande um balão Ai, por todas as crianças que tem lá no céu Tem doce, mamãe, tem doce, mamãe Tem doce lá no jardim Quem to se na mãe, quem to se na mãe, quem to se na mulher